Olá para todo mundo, quero falar com vocês hoje sobre as manchetes do dia 18 de janeiro de 2024. Nessa oportunidade eu separei quatro matérias que eu julgo bastante interessantes e que dão margem a pensar bastante mais do que é o assunto do qual elas tragam. Vamos ver as matérias. A primeira matéria foi produzida pela BBC e trata da síndrome de burnout. Ela é produto de uma entrevista feita com uma especialista que é coach e ela vai ao longo da matéria evidentemente descrevendo o que é a síndrome de burnout. A primeira coisa que ela faz, está aqui nesse trecho, é distinguir a exaustão em sentido próprio da síndrome de burnout, indicando que o burnout é justamente o ramo superior da exaustão. E ela faz também uma menção ao fato de que a sociedade humana, como regra, teme por demais exaustão, fato que a rigor gera uma certa ansiedade sobre essa questão. Uma das perguntas interessantes é por que a síndrome ficou tão comum e ela atribuiu isso a um ambiente mais competitivo, mas de maior intensidade do trabalho. Uma cultura, vamos dizer assim, que de algum modo estimula o trabalho de máxima intensidade. Outra coisa que a matéria que eu acho que vale a pena destacar, não está aqui achurado como fiz em amarelo, é a lógica da entrevista. Então, vamos retomar isso. Se entrevista um coach, ele coloca a questão que é claramente um problema ocupacional, o burnout é uma doença ocupacional, mas não obstante essa condição, não se trata das condições objetivas nas quais as pessoas trabalham e encontram trabalho. A rigor, uma série de coisas que se modificaram, mesmo muito recentemente, de três décadas para cá, duas décadas para cá, com relação ao padrão de trabalho intenso que já havia no capitalismo. Hoje, a matéria aponta isso. É cada vez mais difícil separar o tempo de trabalho do tempo de lazer. As pessoas sofrem uma invasividade progressiva, à medida em que estão sempre disponíveis por meio de aparelhos celulares, outros dispositivos e ambientes virtuais. Então, há um contexto, e a rigor, a rigor, é este contexto que produz o burnout, mas uma coisa muito interessante é a abordagem que conduz a entrevista no sentido de atribuir esse problema aos indivíduos que sofrem a síndrome. Então, eles têm que desenvolver competências para lidar com essa ansiedade, com esse ambiente competitivo e por aí vai. Mas, o que eu quero, na verdade, destacar na matéria, além dessa colocação que é sintomática, tem sido assim, habitualmente se atribui aos indivíduos, em particular na época da hegemonia neoliberal, a responsabilidade por tudo que lhes ocorre, afinal de contas, eles tendem a ser empreendedores individuais e coisas dessa natureza. Mas, objetivamente falando, a questão é bem outra, é um ambiente de trabalho hostil e que produz adoecimento. Fecho a avaliação dessa matéria, indicando, inclusive, o seguinte, é evidente que qualquer doença, qualquer doença, ela é, em parte, uma produção do indivíduo, mas ela, evidentemente, se produz no contexto, em um contexto social. Então, a rigor, não há doença que não seja em algum grau, variante esse grau, social, ocupacional, e mesmo a epidemiologia, quando trata de morbidade e outras coisas, reconhece esse efeito. Ainda acho que falta estudar de maneira mais detida e profunda essa contribuição social para com as doenças, por exemplo, os cânceres, será que eles sempre foram doenças típicas das sociedades humanas, ou isso é um cenário que a gente enfrenta mais claramente na contemporaneidade? Bom, fica como questão. Uma dica que eu queria dar para vocês também, eu vou pronunciar o nome dessa pessoa, como se eu estivesse lendo literalmente em português. Ele é um filósofo coreano, erradicado na Alemanha, se chama Byung-Chul Han, segundo a minha leitura, que é a portuguesada, e ele produziu um livro que se chama A Sociedade do Cansaço. Eu, particularmente, tenho lá algumas restrições ao Byung-Chul Han, mas isso não interessa a vocês. Quem quiser um pouco mais de informação sobre esse tema e um pouco mais de reflexão sobre os modos pelos quais a gente se conduz para um adolescimento, para um sofrimento psicológico, que, a meu juízo, não havia anteriormente, ou seja, ansiedade, depressão, burnout, essas coisas são contemporâneas, em uma medida, pelo menos na sua escala atual, elas são muito específicas da sociedade em que a gente vive, e o Byung-Chul Han ajuda a pensar um pouco isso. Então, essa foi a primeira matéria. A segunda, que me parece muito interessante, é que é mais uma curiosidade, mais uma curiosidade relevante, é o Mark Zuckerberg, o principal acionista do Facebook, construindo um bunker numa ilha paradisíaca. E que, bunker assim, é uma propriedade muito grande, com uma série de complexos, enfim, tudo que o dinheiro pode comprar, salas para projeção de filme, uma parte toda de lazer, enfim, uma quantidade gigantesca de facilidades, vamos dizer assim, para animar a estada do dono do Facebook na ilha. Mas o que, de fato, chama a atenção, e é isso que está destacado aqui no texto, é o fato de que, nessa propriedade, aparentemente, na qual, aparentemente, talvez ele pretenda morar com mais regularidade, está instalado um bunker de 500 metros quadrados. E o que me interessa destacar aqui é justamente essa mentalidade de nave espacial, vamos dizer assim, que parece alcançar o super rico de um modo geral. Então, isso, para mim, é um índice de um comportamento. Vale também para o dono do Twitter e da Tesla a ideia de que eles possam ser evadidas aqui do planeta e viver em um ambiente distinto no qual eles conseguiriam ter uma sobrevida com relação àqueles que ficaram para trás e ou vão viver, ou não vão viver, porque o planeta se encaminha para isso, ou vão viver em um ambiente, vamos chamar assim, distópico, completamente hostil e inóspito para os seres humanos. Então, assim, é apenas um lembrete, para a gente registrar, essa mentalidade de fuga para outro lugar qualquer, lugar em que não haja essa gentinha pressionando recursos, meio ambiente e daí por diante, e um lugar que se possa sobreviver contra tudo e contra todos. Mentalidade que, por sinal, foi muito comum na época da Guerra Fria, mas aqui os nossos super ricos também cultivam essa mania, vamos dizer assim, e isso é uma coisa para registrar, para depois tentar entender que padrão, ou a que padrão isso responde. Uma outra matéria que é por demais interessante, eu já tratei dessas questões de plástico aqui em outros vídeos dessa editoria, mas isso é impressionante, é uma imagem de uma concentração de dejetos plásticos no meio do oceano, ou seja, fora, não é que está pertinho do continente, não, áreas internacionais distantes da costa, e que acabam concentrando plásticos que estão em suspensão na água, mais ou menos em suspensão, nem todos estão assim, e que dão uma ideia de o quanto o mar vem sendo poluído por esse tipo de produto. Várias questões aqui, a primeira coisa, eu não consigo, mesmo lendo a matéria, compreendendo aquilo que ela tem de texto, eu não consigo entender o elemento físico propriamente desse fenômeno, porque, no fundo, esses plásticos viajam milhares de quilômetros até chegar em uma espécie, um vórtice em que eles se concentram, isso depende das marés, enfim, da dinâmica hidráulica mesmo dos oceanos, então, se concentram ali, há uma série de características curiosas, às vezes as pessoas passam por essas grandes manchas e não se dão conta de que está acontecendo isso, porque já existe uma fragmentação dos elementos plásticos, então, a pessoa está passando por uma região de profunda poluição e não se dá conta disso, aqui está a pessoa que, aparentemente, numa primeira abordagem, se deu conta de que existia esse grande vórtice, o vórtice de concentração de material plástico, e um número, quer dizer, um estudo que indica que pelo menos 79 mil toneladas de plástico estão flutuando numa área de alguma coisa de como 1,6 milhão, milhões de quilômetros quadrados, algo que corresponde, por exemplo, ao tamanho do estado do México, desculpa, do Texas, tem um Texas inteiro no oceano de plástico flutuando, não é preciso dizer, e aqui tem uma imagem da fragmentação do plástico, razão pela qual é difícil se dar conta, o navio passa e se dá conta de que ele está numa mancha de lixo, e um outro apontamento aqui interessante na matéria, justamente porque essa concentração de lixo acaba ocorrendo em áreas internacionais, o problema meio que fica de ninguém, mas ele existe objetivamente e vai ter que ser endereçado em algum momento. Aqui, para pensar, problemas pendentes e que poderiam ser resolvidos, o próprio uso do plástico. Quem é tão velho quanto eu, talvez eu tenha uma mínima lembrança da época em que leite era distribuído em vasilhame de vidro retornável. Então, assim, a gente tem alternativas, obviamente, o que a gente não tem é uma contracultura do plástico, em particular, de um questionamento das formas de embalagem de materiais de consumo, que geram uma quantidade de plástico absurda, coisa que a gente vê em casa, quem separa material para dispensar em coleta seletiva, sabe do volume de plástico que se produz em uma residência de classe média, por exemplo. É um negócio descomunal. E é um problema que nós vamos ter que enfrentar e ele é enfrentável, eu acho. Há coisas que têm uma escala muito pior do que essa, mas essa questão talvez seja bastante, não diria simples, mas seja bastante simples de receber tratamentos que talvez produzam bons efeitos mesmo a curto prazo. Mudar uma cultura mesmo com implicações econômicas que isso tem, que não são poucas. A última matéria que eu separei para vocês, eu já tratei isso também em vídeo anterior, mas é o que aqui no Eu País o editor chama de eufemismo, que é a ideia da extrema-direita hegemônica no governo do Netanyahu, aparentemente, que propõe alguma coisa que eles chamam de imigração voluntária dos palestinos. Ou seja, em lugar de dizer que eles vão provocar militarmente o deslocamento dessa população, existe aqui uma tentativa de embalar esse produto de modo a que os palestinos, dado as condições terríveis em que vivem, dada a escala de destruição que se produziu na faixa de Gaza, que eles passem, de fato, a migrar aqui com 50 mil aspas, voluntariamente. E é muito interessante que essa é uma proposta da direita, do radicalismo judeu, e muito embora o governo Netanyahu tenha em nota desdito isso, é uma demanda de parte do gabinete, importante, e isso que foi desdito é desdito daquela forma que parece justamente o contrário, que isso não se transformou em política, acho que não é transformável em política, isso é um verdadeiro despropósito, mas eventualmente pode se converter numa tentativa de dar prática a essa ideia de desocupar a Palestina dos palestinos, que no final das contas parece ser a resultante mais própria da decisão de não haver dois estados na região. De toda sorte, a permanecer apenas Israel como estado independente ali na Palestina, o que vai haver vai ser sempre uma área de exclusão, para falar o mínimo, quando não se pode imaginar, por exemplo, essa ideia de desocupar a área dos palestinos e promover a ocupação de colonos judeus, como já houve em uma tentativa anterior e que refluiu. Mas também dá para pensar assim, há uma, eu não gosto dessa palavra cinismo, porque ela não confere com o que foi o cinismo com o movimento filosófico, mas é um descaramento dessa proposta de imigração voluntária, está certo? Bom, paro por aqui, deixo vocês com essas quatro ideias, está certo? Espero que vocês gostem e uma vez mais, como disse, a ideia, disse já em vídeo anterior, a ideia não é ficar colado as agendas da grande mídia, mas selecionar matérias que permitam a gente pensar um pouquinho diferente, pelo menos, o que já é muita coisa nas condições atuais. Deixo um abraço para todo mundo e até uma outra oportunidade, para falar das manchetes do dia.